e depois vou compartilhar junto com a fala do Paulinelli que ele fez ontem para o Conselho, que foi muito interessante. Bom, gente, eu ia agradecer a todos e seria muito legal se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer ponto, vocês interromperem e a gente vai avançando. Se não, fica para o final. A conexão entre o que vai ser feita em Rondônia e o que ocorre no mundo, para nós ela é o principal, porque não se trata de fazer mais um projeto de piscicultura, de café ou de qualquer coisa. Se trata de dar uma resposta à Glasgow, direta, objetiva, e considerando os desafios que foram colocados por eles. o gran finale foi da Greta. Foi um fracasso, é só balabar, vocês não fazem nada. Então, a gente acha que se nós conseguirmos na Amazônia dar uma resposta mirando com os objetivos suscitados em Glasgow e mostrar que a gente pode fazer com apoio da ciência, isso é mídia mundial, porque nunca foi feito antes dessa forma. E por que é importante para nós vendermos essa ideia para fora da bolha da agricultura? o que, na verdade, quem ganhou lá em Glasgow foi a agenda, a narrativa, extrativismo e exclusão tecnológica. Esse é um ponto muito precioso para a gente analisar. Vocês nunca viram a Greta e outros até fundos de investimento falarem em trabalhar conosco para desenvolvimento de tecnologia. eu leio a mídia internacional todos os dias, eu só vejo duas coisas, a questão indígena e a questão da floresta. É como se ninguém morasse aí. Isso não é gratuito. Eu não estou botando a mídia na Greta ou em ninguém, mas do ponto de vista macro, é mais do mesmo. eles não querem produzir grãos de cacau e não produzir chocolate. Eles não querem renda e emprego gerado pela tecnologia, conhecimento aplicados aqui, mas sim nos fazer permanecer nesse estado quase colonial das coisas. e há uma politização da questão climática inegável. A gente tem uma opção de trabalhar fora dessa via a base científica. Então, tudo que a gente fizer e empoderar a ciência como instrumento de aterrissagem, de bem-estar, emprego, renda, sustentabilidade, é uma resposta direta desse status quo. Então, nós estamos falando do direito à sobrevivência dos povos trancados. Eu falei numa dessas reuniões com alguém sobre a questão da fome. Ah, mas aqui não tem fome. Talvez porque vocês têm um patrimônio natural tão fantástico que o item de fome talvez não seja importante aí. mas a mensagem que vocês podem mitigar a fome global se nós usamos tecnologia e ciência ela tem que ser passada. A mensagem que a gente está fazendo agora já e significa aprontar os projetos executivos para a gente chegar a alguma coisa concreta no dia primeiro ela tem que ser enviada porque o que o mundo está dizendo é que a gente está enrolando vai ficar bom em 30 vai ficar bom em 2050 etc. A exclusão da ciência tropical como fosse de ciência de soluções sanitárias vai ser tratada aí com as lideranças que estão indo e o pessoal da ciência local. A gente quer produzir uma carta de Porto Velho. O reitor de Viçoda confirmou, o reitor de Lavras, o diretor geral da Exalc, o presidente de Cine Piquet e a ideia é o que a gente pode fazer para imponderar a ciência em todos os processos que chegam na sociedade. Esse é o grande desafio. Nós vamos enfrentar cada vez mais a demonização dos produtos de origem tropical. Isso já acontece, é o testemunho do Juan do Café. Faço tudo certinho, mas isso vai piorar muito. Vem chumbo grosso por aí. Esse chumbo começa com as taxas que vão reduzir a competitividade da agricultura. Não é só uma questão de marketing, de imagem. É o uso dessas ferramentas de demonização dos produtos tropicais em geral, mas da Amazônia em particular, que vão ser afetadas imediatamente pelas taxas. Está nos jornais. Agora, eu a 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 fez um bateria de documentos. Saiu ontem no Tokyo Times do Japão uma matéria que é realmente uma matéria não, um artigo que não impressionou, não é primeiro não, mas nas últimas semanas tem saído várias. Mas esse impressiona pela pelo raciocínio lógico. então o começo o próximo passo vai ser a estágio mas a discussão sobre a soberania já está no mundo simplesmente dentro do Conselho de Segurança dos Estados Unidos. A questão é a floresta está no Brasil ou está no planeta? E essas coisas vão se agravar porque vai faltar água e nós estamos dentro do problema como estamos dentro da solução. os eventos climáticos vão piorar. Essas coisas todas vão aguçar esse debate que no fundo ele compete com a seguinte realidade nós somos responsáveis para usar os recursos naturais aumentar o ferro de alimento e contribuir para a redução da emissão de gases de efeito de estufa isso está questionado. O que tem em jogo? O que tem por trás disso? Os economistas e aqui eu chamo a atenção do trabalho do Pedro Abel que é nosso conselheiro e representa a Embrapa no Conselho. Ele disse o seguinte que a produtividade do patrimônio natural é por onde o capitalismo vai fazer a sua expansão próxima expansão a produtividade dentro das fazendas acabou está no limite por que vocês acham que os bancos as grandes empresas toda empresa que tem uma articulação com o mundo real internacional está na linha de ESG isso aí já é um fato que exprime essa realidade do valor da riqueza que é o patrimônio natural. Agora sem inovação em tecnologia o desenvolvimento sustentável no escala renda emprego contenção das correntes obrigatórias ou seja vamos ser um bando de árvores cercados de miséria para os outros lados. é a ciência diferencial do nosso trabalho nós vamos fazer um brado diante do mundo que com a ciência tropical brasileira a gente pode entregar fazer Rondônia se desenvolver sem desmatar esse é o grande símbolo dessa e tudo isso com base numa coisa que a gente chama de storytelling ou seja é a forma de contar quando você faz um slogan aquilo não te faz pensar em coisa nenhuma é apenas um slogan quando você usa o storytelling você faz o interlocutor pensar sobre o assunto nós vamos botar uma pulga atrás da orelha no mundo estão fazendo com com o pulpo tropical é extrair a nossa capacidade de até do ponto de vista dos direitos humanos de ter uma vida melhor com mais bem-estar por trás o que estão fazendo as grandes economias estão exportando indústrias poluidoras para o nosso lado isso tudo tem que ser analisado não são coisas absolutamente perimitórias não estou fazendo profissão de fé eu estou dizendo que a gente não pode ser ingênuo a gente tem que entender que as coisas que acontecem afetam a capacidade dos negócios de você investir em ciência na ponta talvez o nosso grande papel seja conectar esse mundo real com a visão que vocês têm aí e aí eu queria falar um pouquinho sobre bolhas porque normalmente a gente não percebe o quanto os algoritmos governam a gente até quinta-feira passada se você me perguntasse se o a música brasileira ela tinha no sertanejo uma dimensão nacional urbana eu ia te dizer que não porque eu não gosto do sertanejo e como eu não clico em nenhum site nada que diga respeito a música sertaneja o meu algoritmo me escondeu que existia uma moça chamada Marília Mendonça quando eu vi aquele negócio na sexta-feira até hoje as televisões pararam para cultuar uma moça que eu não sabia que existia e eu me considero as obras é muito informadas por isso que fazer qualquer coisa em Rondônia sem olhar para fora da própria bolha é batata vai produzir um falso diagnóstico vocês acham que o agro brasileiro estaria nessa situação em termos de mar se tivéssemos uma visão fora da bolha fora de valores intrínsecos a bolha da agricultura bilhão de dólar milhão de toneladas nós estaríamos em um lugar muito melhor as pessoas só não tiveram a informação do que ocorre no mundo a informação ela não produz transformação nenhuma ela é a ferramenta científica para avançar mas se você informar não muda nada tem 50 anos que a gente faz prodígios na oferta de alimentos no mundo e ninguém sabe disso nem no Brasil nem lá fora a informação ela serve para os pares da cadeia para o governo a empresa o cientista o produtor a informação ela é algo consumido entre pais convertidos comunicar não é informar é você negociar fora da bolha é você saber o que os outros estão pedindo exigindo determinando para negociar com eles o que você vai entregar esse é o desafio ou seja o que enxergamos na rede nem sempre é o mundo real se vocês vão fazer um projeto de piscicultura só com a visão de vocês local eu tenho certeza que ele vai ser tecnicamente perfeito vocês já deram todas as mostras de conhecimento isso é uma coisa que o ministro fala toda hora Rondônia tem toda a capacidade de fazer Rondônia é mil agora se a gente não começou o projeto enxergando os mercados pela ótica de quem é potencial comprador ou de quem é potencial influenciador para nos prejudicar as chances de a gente errar são fortes e nisso aí tem um problema que as lideranças científicas vão discutir em Porto Velho talvez seja um problema central que é o apartamento entre ciência dura e ciência social é impressionante pode ser ontem eu mandei para o eu já tinha mandado todo o material que eu mandei ontem para os conselheiros eu já tinha mandado só que eu alertei o seguinte gente eu acho que vocês nunca leram um artigo meu porque eles me reconhecem como um formulador na área da comunicação mas não não é um assunto que interessa diretamente nós temos eu na verdade eu me entendo como um vetor dessa provocação é estou mandando essa bateria de artigos também mostrou o seguinte tem absoluto gêmeos na USP em várias universidades do Brasil na UFMG e no mundo inteiro a ciência debate trouxe na bolha está mudando o mundo a questão do século é é cognição é a capacidade do outro entender o que que você significa a a a eu repito muita questão dos Estados Unidos que tem um nível educacional 10 vezes melhor que o nosso e tem 60 milhões de pessoas resistem a tomar vacina esse essa dimensão é preciso ser incorporada por quem pela por os especialistas em cada área das redes sociais que vão ajudar a gente entender o processo você não pode falar que vai produzir bem-estar em Cacoal sem a sociologia é preciso medir é preciso comparar os padrões sociológicos que são fundamentais a psicologia nos ensina a entender as demandas na porta do mercado por que que o comportamento das pessoas vai para um lado e não para o outro isso tem tudo a ver com a segurança dos negócios que está fazendo lá do outro lado então no fundo a nossa missão de comunicação que é objeto dessa reunião aqui é reconstruir a imagem projetada pelo lago de base científica gente a imprensa em Goiânia a TV Globo em Goiânia o Alisson para dar uma entrevista no Bom Dia Goiás eu fiquei três dias tentando falar com o editor e ele não me recebia eu descobri porque na hora eu falei ó ele é o cara que implantou Embrapa a primeira pergunta foi como é que foi a história da destruição do Cerrado nós erramos muito ao não contar a nossa história mas era a tradição o Santos Dumont a gente perdeu na narrativa pelo irmão Wright que era absolutamente donos da invenção do avião a bossa nova que eu sou apaixonado eu escuto todo dia na rádio suíça aqui não tem mais a gente a gente criou uma 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 de musicalidade que encantou o mundo definiu uma era e a gente não escuta e a oferta de alimentos eu acho que foi a terceira grande contribuição do Brasil para a humanidade pode haver outras mas eu essa eu acho que eu enxergo mais por aí nesse e nem o Brasil sabe e nem lá fora compreende o papel que a gente representa nesse então essa ideia de que a gente mudou de século mas mudou também de era vocês devem conhecer isso mas para quem não conhece acho importante a singularidade como a universidade americana que é financiada pelo Google e pela NASA singularity ela define as mudanças de era fogo escrita internet pela primeira vez uma geração tem poder prevalecente sobre a que veio antes como que aconteceu na história do mundo e vai ser cada vez pior porque a cada avanço de tecnologia meu filho de 37 mostra ele mora na Alemanha vários postes onde a geração Z já está trazendo ele de velho é como se fosse não confiável e nós aqui achando que a Gleta é uma pirralha que ela não tem o direito de falar coisas em questão de adulto é é e tudo isso uma venda ameaça ao sistema produtivo da Amazônia que a gente está propondo aqui juntar força para tentar entender nunca antes o consumidor teve a possibilidade de cancelar produto tecnologia modo de produção eles têm esse poder tudo na base de informação não qualificada ideologicamente formatada bom olha o que a gente quer chegar com Rodolio nunca essa linguagem da ciência tropical foi publicada no New York Times nós temos condições de de chegar no Papa porque ele nomeou recentemente como chefe da academia pontifícia do Vaticano um brasileiro biólogo e o nosso pessoal tem alguns que são amigos de infância só que se ele chegar lá com a pauta do agronegócio não passa nem na porta da Praça São Preto mas se chegar com a pauta da da agenda humana dos focos tropicais que só pode ser enfrentada pela ciência a gente tem alguma chance a gente a gente não existe na mídia nacional até conhecer com Alisson porque é um pouco gostos de eu dou falar isso mas é verdade um número mais de 30 grupos empresariais organizaram a candidatura do Alisson ao prêmio 9 com esforço enorme gigantesco pesado mas foi todo pensado por gente da mídia agrícola com foco na circadinha agrícola na semana do prêmio Nobel por incrível que pareça e não tem nenhuma justificativa jornalista para isso nenhum jornal de grande posto no Brasil citou ao menos que a gente era candidato ao prêmio Nobel na primeira parte que isso foi entendido pela mídia como se fosse um lobby da agricultura quando na verdade era uma absoluta um gesto de reconhecimento do da liderança que o Alisson fez para mudar a história do Brasil então tudo isso sugere o seguinte a divulgação científica é importante tem que ser prestigiada mas não é a pauta do fórum a pauta é é é dos atores é das universidades é das instituições de ciência eu calculo que são cerca de 4 mil jornalistas fazendo isso então já existe gente o que a gente pode fazer como um dos anexos que vocês vão receber aí é uma lista de ações que podem fazer a diferença por exemplo nós pretendemos lançar em em possuir um movimento nacional para que o cientista é uma 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 hora no dia 2 de dezembro para falar as escolas a educação básica e contar sua própria trajetória isso tem tem um poder de contaminação fantástico porque são milhares de cientistas aposentados que não vão se recusar a ceder essa hora para ir protagonizar a ciência dentro das lavagens se ele for falar para a escola de origem eu já estive sentado aí basta isso não é para falar de ciência não é para falar dele para que as crianças entendam o que a ciência pode fazer pela vida de cada um onde ele pode chegar é um gesto pequeno primeiro demonstra humildade gigantesca demonstra o reconhecimento que é preciso dar para o organismo da ciência e de que a questão da educação isso é um símbolo se a gente conseguir nós vamos levar o Paulinério o Evaldo a nossa turma cada um vai para a escola são dez escolas mas vocês tem que ocupar seis escolas principalmente aqueles que fizeram escola básica isso vai ser uma notícia que escala o Brasil com certeza quem sabe a gente não gera isso aliás é uma das agendas que o Evaldo vai ter com o David Dovich presidente da academia do presidente de ciências ontem na reunião o pessoal da Exalc disse que o quase certo futuro reitor de Aquiz vai eleger está com a agenda muito mais próxima do desenvolvimento ou seja a gente pode fazer um pouco de história então é indiscutível que é preciso salvar a Amazônia não podemos bater de frente ideologicamente com evidências agora toda aquela racionalidade do 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 da agregação de de valor dentro da floresta que eu fiz no começo é ela é difícil de ser percebida a gente precisa exercitar isso na prática de cacoal para que isso se transforme num valor percebido pela comunidade de Rondônia é preciso proteger o direito dos índios isso é inegável agora é os índios saíram de nós com uma fonte de saber que vai transformar o desenvolvimento da Amazônia não é isso vamos respeitar o saber originário mas quem entende desenvolvimento e uso de recursos naturais de forma responsável é a ciência se não mais uma vez a gente vai estar abstraindo a existência de quase 30 milhões de Amazônia Amazonas o nosso não sei se ele vai querer que eu cite o nome dele até porque ele está presidente essa frase me impressionou muito querem nos transformar num zoológio soptopical ou seja eu acho que essa reação positiva de vocês aí tem muito a ver com esse socorro porque as pessoas querem trabalhar direito e não conseguem então os nossos projetos precisam começar não pelo objetivo fim café psicultura isso aí é claro que vai ser feito orçamentado organizado isso é o ópera só que eles começam pelas respostas que a gente pode entregar para a comunidade global nós vamos fazer psicultura o quanto a gente pode mitigar de gases efeito estufa a cadeia vai ser organizada à luz dos ODS e aqui não importa se a gente faz 10, 20 o importante é começar ter o foco de começar mantendo o conceito no ar porque é isso que vai dar credibilidade ao projeto como um todo e vai dar impacto ao agente de lançar isso aí no dia 1º de outubro e dezembro redução de agroquímicos ontem a Marion a Marion a nossa parceira produtora lá de Rio Verde nós ainda não conseguimos fechar com isso porque tem muita coisa são 6 anos de convencimento mas ainda não está institucionalizado se é Brasil lá não comprou ainda vai comprar aliás o superintendente lá vai a Porto Velho mas fechamos com a Cardil um projeto de 2 milhões de reais para trabalhar a escalagem da redução de agroquímicos vocês têm uma ideia já tem em Rio Verde fazenda inócrita os maiores produtores de Rio Verde as 8 maiores fazendas uma delas já opera controle biológico a razão de 56% de toda a produção é um negócio impressionante os relatórios sobre redução de custos são fantásticos e esse projeto já foi aprovado pela Cardil antes da gente começar lá vai ser ponto de partida se aí foi café lá é agricultura regenerativa e planejamento estratégico não dá para ouvir o próprio umbigo e fazer um planejamento tem que trazer gente que conecte a demanda o risco a ameaça que vem de fora com a realidade produtiva daí por que fazer só porque a gente acha que entende determinado setor é muito mais complexo é muito mais ameaçador do que parece então fazer é sistematizar o conhecimento que já existe organizar cadeias significar o que vocês já representam não estão inventando nada vocês já são um puta do exemplo tem a questão do povo a terra otimização dos recursos naturais se a gente for começar a discussão pelo boi de dois dentes pela que produz 0.76 boi por hectare na convencional E6 no INPF nós estamos no sal vamos botar o alvo da briga vocês viram que o metano é é é é um é um alvo principal nós temos que ir pelo efeito poupa terra pela capacidade de que a Holônia tem de mais do que dobrar a produção de alimentos sem derrubar um pedo de pau então a por que Rondônia por que a gente está convencendo que Rondônia vai fazer história porque tem um capital intelectual invejável capital acadêmico maravilhoso cada dia me surpreende mas eu estou com mais de 40 pessoas para reunião de ativos ambientais na quarta-feira o capital empreendedor você conversa com o Oberdan com o Barofald você vê que a gente que enxerga longe o Barofald ele tem nutrição animal ele tem placas solares tem três revendas incluindo caminhões de atores a diesel qual o foco dele? ele quer ser uma empresa net positiva isso é raro isso representa inconformismo empresarial mesmo assim pessoas desse nível às vezes não conhecem as tecnologias que estão à disposição porque a relação sim esse mercado é muito ruim então nós estamos levando aí para Rondônia exemplos de ILPF no Pará que são um primor é gente que o F é bambu como aqui em Goiás tem o F do Baru o Baru é a melhor castanha do planeta não tem nada igual temos de óleo sabor etc e o cara lá no 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 do Pará fez com um bambu e associou isso a uma novelaria tem tanta coisa bacana que não é não é percebido e isso é o é o foco central do nosso papel que tem um inconformismo essa questão de eu sou de Rondônia mas não está muito claro de onde eu vim que cultura eu pertenço isso aí é um um poder de fogo enorme para a gente aglutinar as pessoas em torno do nosso projeto e deixar de ser reativo vamos atacar que a transição vai vir e vai ser imposta a gente tem que abrir o caminho para que ela seja minimamente justa e favorável para nós então nós precisamos pactuar uma pauta de comunicação vai estar no e-mail de vocês uma bateria de coisas do desafio informacional por exemplo a Priscila Viúdes que é comunicadora da Embrapa do Arca ela sugereu uma revisão do Oitpedia que eu acho maravilhosa é pegar os temas os cientistas e os comunicadores de cada de cada área com uma lição quatro mil fazer uma revisão de toda o Oitpedia em inglês e português para corrigir a visão facebookiana o que a nossa ciência é apresentada no mundo isso está no campo internacional é esses mesmos quatro mil podem tocar essa madeira e nós vamos focar nas nossas propostas de comunicação estratégica por exemplo mostrar aos stakeholders que as propostas de Rondônia respondem aos desafios globais não vamos fazer isso para para viabilizar um projeto agrícola em Rondônia nós não podemos jogar fora essa oportunidade de história a gente tem que mostrar que o Brasil é capaz de gerir o seu patrimônio natural de forma responsável então tem que dar um jeito de viabilizar o trabalho em rede colaborativa eu sei que às vezes é muito difícil o exercício que vocês estão assistindo há algum tempo ele vai e vem vai e vem vai e vem mas está avançando por seis meses mas a gente tem que tentar ninguém mais nesse mundo faz nada sozinho tem que colaborar isso é ciência aplicada não estamos atrás de botar a patente de ninguém na roda agora aquele conhecimento que está consagrado e que pode ser aplicado vamos juntar com os outros as pessoas e das instituições então incorporar a visão da ciência na academia nacional e internacional compliance é fundamental a Cajio vai nos ajudar nisso mas se o Itaú tiver alguma coisa seja bem-vindo o que a gente quer é um sistema de controle super auditável que seja barato simples mas efetivo para que não só os investidores nos projetos acompanhe as entregas as metas as etapas mas o consumo do na ponta a ciência internacional possa entrar para validar a ferir o grau de sustentabilidade isso passa pela gestão integrada do conhecimento então onde é que a gente quer chegar produção social de sentido das coisas maravilhosas que você já faz esse é o primeiro dia a gente vai vender a ideia dia primeiro nós estamos ali para mostrar que isso representa para a sociedade não é uma discussão técnica no segundo dia aí sim casa projeto casa autor de projeto casa grupo vai discutir com os financiadores dos projetos a viabilidade o custo e quem sabe sair de lá com um pacote assinado para levar à frente então o ecap call tem esse objetivo dia primeiro alinhar apresentar a ideia agora a grande estrela da estratégia é o seminário internacional um novo olhar sobre a Amazônia que a gente vai fazer em 14 de março ali a gente já gostaria de chegar com concretores vamos tirar a complexidade da falta gente alguns temas as pessoas estão pondo todos os problemas vamos colocar uma agenda menos ambiciosa e começar a piscultura o café por onde precisa ser começado eu acho que o ativo ambiental a gente pode começar pelo jardim botânico as agendas todas dos ativos ambientais não vão acontecer se não tiver um jardim botânico como é que a gente vai fazer um laboratório de revegetação plantio de de áreas do déficit ambiental nascente mata cindiais de carne se não tem lugar para produzir mudas essências nativas é preciso o o jardim botânico ele interage com a educação com a cultura com o turismo com a parte da dieta amazônica que a gente quer dar uma força muito grande tudo isso a gente consegue chegar em março com coisas concretas para mostrar é eu gostei muito da reunião acho que foi uma discussão brilhante em termos de filosofia trabalho direção agora eu sempre fui muito cauteloso e acho que o mineiro tem uma expressão que ela é fundamental a sopa quente se come pelas beiradas o fórum tem que achar o caminho de obter resultados os mais rápidos possíveis para que ele possa ser acreditado e creditado porque não é fácil de você querer fazer a mudança do fundo do prato quente para as beiradas mas das beiradas para o prato fundo quente você é capaz de obter bons resultados sem se queimar o Paulo que me acompanhou há muito tempo sabe disso eu sempre fui muito cauteloso se possível eu gosto de enfrentar o inimigo vamos chamar assim num campo de batalha onde possa haver igualdade de armas e munições e a igualdade de armas e munições se você só consegue com exemplos você seja capaz de fazer eu me lembro bem o Paulo talvez não sei se ele estava comigo nós definimos ainda lá no no largo na praça 15 do Rio lá no bolo de noiva que a Embrapa e a Embraté seriam os dois instrumentos que nós iríamos trabalhar um gerando um gerando tecnologia e o outro transferindo e apoiando essa tecnologia porque nós tínhamos dúvida com relação a muitos exemplos anteriores onde a facilidade do crédito tinha levado o sujeito a distorções em Minas isso foi rigoroso demais o projeto era seguido quase que por um técnico previamente preparado e que ele conduzia o processo sem permitir nenhuma distorção e o de Brasília nós fizemos a mesma coisa pegamos o PCRI o PCI como falavam e destrinchamos no Polo Centro o Polo Centro também teve uma coordenação muito interessante o grupo da recém-criado da Abicar transformada em Embraterra foi treinada intensamente para acompanhar os projetos e o resultado foi benéfico porque nós tivemos eu diria um mínimo de distorção ela era quase impossível de ser feita porque além da assistência técnica o agricultor tinha assistência creditícia e uma dependia da outra e além disso tinha o trabalho da extensão que nada mais era do que uma educação informal da família e os exemplos foram rápidos a serem mostrados deu certo demais então através desta exemplificação nós ganhamos espaço e conseguimos o que nós não tínhamos condições de ter manter aquele recurso que foi definido eu brigo internamente eu não vou dizer que foram todas flores teve muito espinho sim mas nós mantivemos aquela proposta equivalente a 3 bilhões de dólares para os 5 anos e a coisa funcionou então quando você tem exemplos que você pode mostrar quantificando os qualificando os na discussão você vai por cima porque o outro só tem suposições esta tem sido a nossa experiência eu tenho muita esperança que se nós conseguimos organizar a Rondônia como eu tenho muito interesse que isso aconteça e de forma rápida em Rio Verde Goiás que a coisa vai funcionar com o mínimo de intervenção nossa e a intervenção nossa é exatamente nesse redirecionamento que eu entendo o desenvolvimento é da pessoa humana Deus nos deu os recursos naturais e a inteligência para saber usá-los se nós não basearmos isso como ponto fundamental nós não vamos a lugar nenhum o recurso natural vai ficar e nós vamos passar na miséria você você não transforma isso em riqueza objetivamente você tem que dar passo a passo volto a imagem do mineiro a sopa está quente começa pelas beiradas você chega no fundo do prato sem esquemar essa é a minha observação Rondônia pode ser sim mas nós temos que mexer em outros focos também o o exemplo que eu estou prevendo para Rio Verde em dar esse terceiro salto que nós estamos insistindo vai ser um calabouca de muita gente muito pessimista muito negativista ou outra coisa semelhante vai se calar outra coisa que eu chamo atenção é Nordeste o Nordeste tem focos hoje que são exemplares e que nós não podemos perder tempo já foi a ciência quem fez está fazendo se nós aglutinarmos gente boa cabeça em volta disso não tem erro gente não tem erro agora se nós tivermos exemplos mudar conceitos fica muito mais fácil é evidente que o Brasil está numa discussão boba e que está nos fazendo perder muito de nossas possibilidades agora isso tem que acabar o povo brasileiro está chegando numa exaustão os erros cometidos pelos eleitos estão sendo quase quase que constantes e as mudanças que se esperava para a democracia de ser feita de quatro ou cinco gerações em gerações pior se começar a acontecer de eleição para eleição de quatro ou cinco anos como é o Brasil isso é que eu acho perigoso aí nós vamos queimar muito recurso muita inteligência muita capacidade muita competência com baixos resultados vamos tentar organizar esse pessoal vamos tentar fazer um trabalho chamando para junto de nós os empresários que tenham a mente mais aberta que possam discutir isso mais calma e claramente eu me lembro bem eu comecei a explicar e parei não sei por que razão quando nós fomos aprovar no congresso a criação da Embrater nós tivemos oposição em si e eu tive que ir lá explicar eu não me esqueço disso eu estava com o microfone na mão e veio uma pergunta bastante intrigante o senhor está otimista demais o que o senhor quer fazer é mais de uma geração eu aproveitei que eu não podia me ajoelhar e e fazer o gesto peguei o microfone no meio da mão e agradeci falei olha você está me dando a grande chance se nós fizermos isso numa geração o Brasil será feliz eu acho que vai ser mais de uma também agora se nós não fizermos nada nós não vamos fazer nunca e o projeto acabou sendo aprovado e bem aprovado infelizmente depois depois de nossa saída se detorpou tudo e uma instituição que era para seguir um rumo que o Sebrae por exemplo seguiu eu vejo o Sebrae a cabeça a inteligência que deveria ter assumido a nossa embraterna naquela época ela foi desviada simplesmente por uma troca de conceitos e pensamentos diferentes entra uma turma de esquerda e acha que está tudo errado e começa a inverter o processo e não deu certo agora vem uma geração depois o IBGE que graças a Deus se transformou em uma das maiores e melhores instituições de pesquisa do mundo dizer que nós fizemos uma revolução verde com 842 mil propriedades só e que sobraram do outro lado 4 milhões e meio de propriedades que não tem capacidade nem de gerar renda de produzir não mesmo extrativamente e eu não estou falando da pequena propriedade não eu estou falando da média e da grande que continuam como propriedades extrativas esse é o grande drama e olha essas 4 milhões e meio de propriedade representam no mínimo 20 milhões de pessoas miseráveis aqui dentro do Brasil onde nós já temos solução para o problema com a agricultura tropical que se criou em menos de uma geração vocês veem que os problemas são efetivamente muito conflitantes e o pior isso foi feito os governos populistas e o pior ainda que hoje não se quer consertar já tem 3 governos tentando recompor um sistema o Cibra Terra e não consegue agora vai ver a razão real não é pela nossa ministra porque ela conhece isso muito bem tanto assim que ela está usando todos os artifícios que estejam organizados e tocando o projeto dela agora ela tem o dela para enfrentar esse tipo de problema e não tem e com isto o país vai empurrando um problema que é um câncer que estão botando um esparadrapo em cima sendo que nós vamos esconder isso não é possível não esse problema é humano é educacional e eu fico às vezes tentando analisar vou repetir para vocês o que eu já disse uma vez estas 150 cidades que surgiram do nada do nada você hoje vai analisá-las bem eu não tive condições na época de fazer o trabalho que eu queria no setor educacional e fui inclusive aconselhado pelo ministro da educação da época que era meu amigo ele tinha sido ministro da agricultura o Ney Braga no ensino agrícola do Brasil você pode ter o maior recurso que você tiver você não vai fazer nada porque nós não temos gente as professoras mal sabiam ler e escrever e eram professoras como que está sendo resolvido a sociedade dessas novas cidades entenderam que precisava da saúde da educação de uma boa governança na cidade para poder melhorar as condições gerais e começou a eleger pessoas competentes e à medida que elegeu pessoas competentes eles atraíram os empresários para corrigir os defeitos que tinham eu outro dia fiz questão eu estava com o meu gênio aqui que está estudando programa de escola de medicina no no país todas elas têm uma escola de medicina portanto os planos de saúde estão evoluindo mais que em qualquer outra região algumas telas têm três escolas de medicina e fomos estudar e foi muito interessante porque à medida que você vai procurando o melhor prédio da cidade é o centro de educação as professoras todas elas quase têm pós-graduação porque montaram um sistema de remuneração em que quanto mais preparada ela for melhor ela ganha é lógico que a professora quer melhorar e vai melhorando e ela melhorou a sua posição ao nível máximo que é após-graduação as salas de aula você entra eu vou repetir isso está com equipamento de TI mais atualizado que esse que eu estou usando para falar com vocês quer dizer as coisas mudaram essa escola tem piscina tem campo de esporte tem pista de corrida o aluno tem alimento almoço e às vezes até jantar não é porque ele é o filho do rico não ele é o filho do empregado do rico que está sendo conduzido de maneira adequada quer dizer nós temos que tentar ver que muitas vezes o governo não resolve uma iniciativa privada necessitando e compreendendo a necessidade ela se vira e faz esse exemplo que eu dou são as cidades mais bem administradas que nós temos no país hoje a gestão passou a ser trabalhada estudada e executada é diferente e nós vamos encontrar isso no Brasil não é em um caso pelo menos 150 casos está aí o Paulo que talvez seja o responsável da formação de várias delas comprou áreas onde não existia nada levou gente montou o projeto formou o núcleo habitacional e se desenvolveu são essas novas cidades que estão nos impressionando quer dizer a mudança vem mas ela vem pelo progresso pela miséria ela não vem não esse é um drama que nós temos como agir você tem que agir em várias áreas primeiro ideologizando de forma certa o brasileiro você não vai resolver o problema desses miseráveis simplesmente com repartição de riqueza vem ela de forma é função do Estado eu estou de acordo mas se ela não for bem feita ou ensina a pescar ou dá o peixe o peixe não vai matar a fome de ninguém é o que eu tenho em mente então vamos tentar ser objetivo se a sopa é quente e hoje a discussão foi sobre uma sopa muito quente vamos começar pela beirada e nós vamos chegar no fundo do prato sem se queimar essa é a minha posição o Fernando